E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, se você quiser dar uma força pro nosso canal aí, eu peço pra você que, por favor, deixe o seu like, se inscreva, deixe um comentário e, se possível, o Pix tá rolando aqui embaixo da tela aqui, que é o lojacanaldonegão.com. Todos os dias, no final da live, eu agradeço o seu Pix aí, a sua força. O que que aconteceu, hein, neguinha? Acontece o seguinte, a gente aqui no Brasil, a gente tem, eu vejo algumas pessoas falam assim, pô, tem um jeitinho brasileiro. É, o pessoal fala muito. Odeio esse negócio de um jeitinho brasileiro, porque assim, é fazer merda e legitimar isso, tá ligado? Fazer a merda e legitimar isso. Mas, o que que acontece? Duas blogueiras, duas blogueiras ficaram muito conhecidas ontem na internet, porque compartilharam esse vídeo delas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aí, nós vamos ver aqui se foi na maldade ou se foi... Porque, assim, pra mim, tem aquela coisa também. Às vezes, a pessoa realmente não percebe que tá fazendo alguma coisa, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo das minas aqui e a gente tira essas conclusões aqui. Se foi na inocência. Ou foi na inocência. Deixar de graça em Portugal. Sim, é isso mesmo que você leu. Você pode simplesmente entrar e pegar todas as peças de graça. Eu vou te contar como é que eu descobri, onde fica e quais as peças que eu peguei também. Isso existe porque lá em Portugal as coisas são muito baratas. Então, eles têm esses lugares que são lugares de doação, que qualquer pessoa pode entrar e pegar. Então, os próprios portugueses doam. Só que é um lugar escondido que nem todo mundo conhece, só moradores locais. Tá vendo que o lugar fica em um café? Eu deixei lá o print com o endereço pra vocês. Essas foram as peças que a gente pegou. A gente cheia até um lenço da Valentino de graça. Sério mesmo, de graça. É só entrar e pegar. Só que, como eu falei, nem todo mundo conhece. Eu tô dando o truquezinho pra vocês. E aí, a gente lavando e secando nossas peças. Esse vídeo eu mandei pro meu nome no WhatsApp. Olha quanta peça é linda, gente. Sério. E aí, a gente fez umas fotos e vendemos essas peças na Vintage pra fazer uma graninha, pra poder fazer nossas coisas lá em Portugal. Se você quiser saber mais sobre como a gente fez, os looks com as peças, comenta aqui que eu faço uma parte 2 desse vídeo, tá? Beijo. Beijo. Beijo, Alessandra. O que a Joyce colocou? Ah, é que assim, eu meio que não... Mas tudo bem, vamos ver a opinião da nossa querida Joyce. O que a Joyce colocou? A Joyce colocou assim, ó. Que absurdo! Não consigo pensar numa palavra para definir esta atitude. Triste demais. Tá triste, tá triste. Caramba, e aí, Alessandra? A minha dúvida é... É inocência? Porque eu penso assim, essas coisas pra mim vêm de casa. Vêm de casa isso, tá ligado? Se eu chego no meu... Ó, vou dar um exemplo que eu já dei aqui outro dia. Outro dia, a gente fez o resenha, aí a gente veio pra casa. Chegando aqui em casa, certo? Que a gente tá morando agora numa P aqui perto aqui. Chegando lá, tem os dois elevadores. Tem o elevador de carga, que é o caso, você tem alguma coisa pra carregar e tal, de serviço. E você tem o elevador normal. O Jamal vai lá e pum, pum, aperta os dois elevadores. Porque nenhum dos dois tava no chão nessa hora. Ele foi lá, apertou naquela coisa do que chega primeiro nós pega. Pum, pum, apertou os dois elevadores. E só que não tava nenhum dos dois no chão. Aí eu falei assim, Jamal, por que que você fez isso? Aí ele falou assim, ué, pai, pra acelerar. Eu falei, acelerar, aposto que tu nem olhou em que andar que tá esses elevadores. Porque aí faria sentido você apertar um dos dois. Porque um pode tá no nono, o outro pode tá no quarto. E aí você aperta qual, entendeu? Aí eu falei, porque você não pode fazer isso, Jamal. Porque senão você tá gastando... Você vai subir em dois elevadores ao mesmo tempo? Ele falou, não, pai, mas aí agiliza. Eu falei, não é agiliza, filho. Você tá gastando uma energia à toa. Tá ligado? Não tem diferença entre você e o cara que joga papelão no lixo orgânico ou o cara que joga comida no lixo reciclável. Mas aí eu passei essa visão pro meu filho. Agora, se eu sou um cara, se eu sou um pai que chega e o filho vai lá e vê o elevador... E uma que eu já não gosto é que ele pegue o elevador de serviço. Porque eu lembro da época que eu pegava entulho e ficava puto de ver... Eu tava carregando entulho e tem um infeliz pegando o elevador de serviço. Eu já ficava já puto com isso. Mas beleza. Se eu sou um cara que vai deixar, na hora de jogar o lixo, eu jogar o meu lixo no lixo errado, e ele vê eu fazendo isso, como eu posso cobrar? Pra ele vai ser normal, né, amor? Sim. Pra mim é a mesma coisa. Porque eu não senti maldade nas meninas. Eu só senti um tipo assim, mano, isso pra mim é certo. É certo, era uma roupa de doação. Os caras deram sopa vendendo essas super roupas... Doando essas super roupas e... Vacilões. Só faltou ela mandar um vacilões, tá ligado? Vacilões, né? Caraca! Não, eu imagino a mina olhando e falando assim, nunca aqui no Brasil esse lenço da Valentina estaria na doação. Estaria na doação. Nunca! Nunca! Você entendeu? Então, pra mim, às vezes a gente fala assim as coisas, mas as coisas têm a ver com você, tá ligado? Calma aí, calma aí, calma aí. As coisas, às vezes, têm a ver mais com a coisa do... Pera aí. Aí, voltou aqui. O negócio estava o contrário aqui. Calma aí. Aí. Às vezes, as coisas têm muito mais a ver com a criação. Não dá nem pra gente tacar a pedra na mina, porque eu vejo tanta gente fazer bosta, tá ligado? Quantas vezes você não está no volante? Você que dirige aí. Quantas vezes você não está no volante? Aí tem aquela tiazinha. Lerda! Tá ligado? Atravessando a rua. Aí você para o carro, porque seria mancada você atropelar a tiazinha. Aí a tiazinha está lá. Ou crime, né? É, ou crime também. Ou crime, né? Mancada ou crime, né? Mancada ou crime. Pois é. Aí a tiazinha está atravessando, você parou o carro. Aí tem um desgraçado atrás de você, buzinando. Buzinando. Tá ligado? E o seu carro nem é filmado. Ou seja, ele consegue ver que você parou por algum motivo. Que você não parou só porque você queria atrasar o lado dele. Mas ele faz o quê? Ele buzina, ele buzina. Depois ele vê a tiazinha atravessando, o que ele faz de novo? Ele buzina. Ele te xinga, né? Não, ele te xinga. Ele fica puto. Tá ligado? Quantas vezes você não desviou de um motoboy, tá ligado? Aí vem um outro motoboy e falou, caraca, mano, você me fechou. Aí você pensa, não, desculpa, eu só não queria matar o outro motoboy. Qual a diferença? Eu acho que no final das contas, tudo é uma questão de como você cria os filhos. Porque eu, sinceramente, eu tô vendo a internet inteira descascar as minas. Mas eu não sinto maldade nelas ali. Mas a grande questão é que as roupas são pra doação. Então, assim, os portugueses, ela deixou bem claro no vídeo, os portugueses deixam essas roupas para doação para os brasileiros. Eu acho que nem brasileiros. Não para os brasileiros, para quem... Doação, para quem precisa. Na vila onde ela foi lá. A partir do momento que você vai lá numa roupa que é para doação, pega essa roupa e vende, sei lá, fica meio subentendido, né, que eu tô doando para quem precisa. Mas uma doação é para alguém que precisa. Se eu tô doando algo, eu tenho que entender, eu tenho que entender, não. Eu parto do pressuposto que alguém que está precisando vai lá pegar aquela roupa e vai usar. Alguém que tem dinheiro não vai pegar uma roupa que é de doação. Eu acho que os portugueses também têm essa linha de raciocínio. Aí, a partir do momento que a pessoa vai, pega as roupas, posta na internet, ainda diz que tá vendendo no... Onde que ela falou? No vintage. No vintage? Não sei se o vintage ou seja o site dela. Sei lá, né? Fica na consciência de cada um, né? Mas... Eita, esse negócio... É que a palavra doação já deixa tudo muito bem explicado. Esse negócio de jogar na consciência... A palavra doação já deixa... Não é vende-se. É, não é... Não é... Não é um brechó. Não é pegue e faça o que você quiser. Isso, não é um brechó. Você vai lá e paga pela metade do preço. É doação para quem precisa. E a partir do momento que você pega uma doação e vende, você já tá... Pra mim, pra mim, esse é o tipo de bagulho que vem... Você já tá agindo de má fé em cima... Pra mim, isso veio do berço. Da boa ação das pessoas que querem ajudar outras. Então, fica aí pra reflexão delas, né? É doação. Quando vem do berço... Quando vem do berço, aí ferrou, mano. Entendeu? É nóis. Deixa aí nos comentários o que você acha.